Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como utilizar a Exchange Pionex através aqui ó do celular, tá? Eu vou gravar a tela do meu celular e você que de repente está conhecendo a Exchange Pionex agora, né? Eu já trouxe alguns vídeos sobre ela, mas todos os vídeos eu só usei ela pelo computador e eu sei que a maioria opera pelo celular, então esse vídeo vai ser focado, vamos operar pelo celular, vamos ver se a gente faz um lucro aqui, eu te mostrar como que funciona Exchange, Boot Trade, tudo direitinho aqui nesse vídeo. Fala aí, bom, o Jeffs do Santos aqui, antes de eu ir pra tela aqui do meu celular, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem o botão vermelho embaixo desse vídeo, clica nele, tá? Se inscreve no canal, eu não vou perder nada aqui do canal, sempre falando sobre esse mercado incrível que é o mercado de criptomoedas, se você tem interesse em um assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like usando o vídeo pra fortalecer, beleza? Bora lá então, pra tela do meu computador, eu vou vir por conta aqui, vai aparecer aí do lado pra você a tela, tá? Vou botar pra gravar aqui e vai aparecer aí do lado pra você a tela do meu computador, já está aqui aparecendo, tá? E primeira coisa, a melhor coisa que você vai fazer é o seguinte, você vê que eu tô aqui em um vídeo meu sobre a Pionex, na verdade foi a última live que eu fiz, inclusive ficou muito top, muito esclarecedora, tá? E o que você vai fazer? Você tá assistindo esse vídeo aqui agora, né? Primeira coisa, você vai abaixo na descrição, que é aqui, ó, se você tiver no celular, você clica nesse sinalzinho de mais aqui, é esse primeiro link pra você fazer o seu cadastro na Pionex, tá? Ou então, ó, primeiro comentário fixado, você clica aqui no comentário, esse primeiro link aqui, ó, do comentário fixado, tá bom? Então, você clica nele, ó, clica aqui no primeiro link, abre aí no navegador que você utiliza no seu celular, e aí você vai fazer primeiramente o seu cadastro na Pionex, Exchange Pionex, tá? Lembrando, conforme eu sempre gosto de frisar, a Pionex é uma Exchange, tá? Não é uma plataforma, não, é Exchange, tá? Assim como tem a Binance e outras Exchange, a Pionex é uma Exchange, né? É bem ranqueada no CoinMarketCap, já mostrei em outros vídeos, né? Inclusive, à frente de grandes exchanges aí, tá? Então, assim, uma Exchange eu tô usando muito pra fazer, principalmente, Mercado Futuros. Quem me acompanha no Telegram tá vendo que eu tô postando alguns ganhos lá, né, que eu faço no Mercado Futuros. Fiz um ganho na live, né, ao vivo, tô até com uma operação rolando aqui agora, tá? Vou te mostrar aqui. Então, eu tô usando muito e eu achei muito simples, muito top pra usar, tá bom? Então, você vai fazer aqui, ó, o seu cadastro primeiramente, ou com o celular ou com o e-mail, tá? Você escolhe, né? Eu sempre faço cadastros com o e-mail. Então, você coloca o seu e-mail, cria uma senha, vai chegar lá no seu e-mail um código, e aí você vai fazendo passo a passo, que é bem intuitivo, tá? Você clica em cadastro-se, vai chegar um código no seu e-mail, aí você coloca o código tudo direitinho, e aí você vai logar na plataforma, tá? Depois que você fizer o cadastro, eu recomendo você baixar o aplicativo, tá? A Pionex, ela tem o aplicativo dela pra você baixar no celular, tá bom? Ó, eu baixei aqui, ó, já tá aqui, tá vendo? Depois que você fizer o seu cadastro, tudo direitinho, você pode tanto acessar a Pionex pelo navegador, se você quiser, tá? Eu vou acessar aqui agora, ó, com você, ó, deixa eu acessar aqui. Ó, eu vou logar aqui na minha Pionex aqui, ó, pelo navegador, tá? Às vezes você não quer baixar o aplicativo, então você loga pelo navegador, tá bom? Então deixa eu colocar aqui, né, o Google Authenticator, que eu já verifiquei, né, pra utilizar o Google Authenticator pra entrar na minha conta, tá? É uma verificaçãozinha de segurança, né, que a gente sempre faz nas contas. Vou colocar aqui, ó, e pronto, tá vendo? Já estou aqui na minha conta da Pionex, ó, logado com sucesso, né? É, aqui você pode utilizar a Pionex normalmente, ó, negociar e tudo mais, beleza? Só que eu recomendo, se você tiver no celular, você baixar o aplicativo que é muito mais intuitivo, tá? Aqui você consegue, tá vendo, ó, conta, ó, você clica aqui, ó, me recomendo você fazer o seu KYC, pelo menos de primeiro nível, pra você poder utilizar a plataforma, tá bom? Você tem aqui meus ganhos, você tem tudo aqui direitinho, ó, Mercado à Vista, Futuros, tá vendo, ó, você tem o Futuros Boat, então tudo tem aqui pelo navegador, mas eu recomendo você baixar o aplicativo, tá, da Pionex, né? Eu já baixei aqui, você digita Pionex aí onde você baixa o aplicativo do celular e é muito melhor, eu estou aqui no meu aplicativo já logado, tá legal? E como que funciona o aplicativo? Fica ligado aí, ó, eu estou, você vê que eu estou no modo escuro, né, então você pode vir aqui, ó, em conta, tá vendo? Vim aqui em cima em configurações, ó, e você pode mudar, ó, deixa eu ver aqui, configurações do aplicativo, Eu posso botar aqui, ó, modo claro, modo noturno, vai do seu gosto, tá? Eu já costumei utilizar o modo escuro, né, eu estava utilizando até o modo claro, mas eu já costumei utilizar o modo escuro aqui ultimamente, tá bom? Então aqui nessa parte, ó, você tem configurações de moeda, você pode, né, botar aqui outra moeda se quiser, recomendo deixar o SDT mesmo, tá? Você tem aqui, é, várias opções que eu não mexo, sinceramente a única coisa que eu mexi aqui, né, foi a questão da aparência escura, tá? Voltando aqui, recomendo fazer o KYC, né, pelo menos de verificar celular ou Google Authenticator, no meu caso eu verifiquei Google Authenticator, porque o celular ele não chegou código, então eu verifiquei Google Authenticator, tá bom? Então, aqui você tem embaixo aqui, ó, a aba Pionex, que aqui você tem algumas informações, né, ó, os Cop Trade que tem aqui, tá vendo, ó, vários Cop Trade, se você quiser copiar os trades deles, né, a Pionex tem esse diferencial, tá bom, ó, falando aqui da listagem que teve hoje no mercado futuro da Sats, tá? Nessa moeda aqui, então você tem várias informações nessa aba inicial, aqui tem mercados pra você ver como que estão aqui as principais moedas nesse momento, negociar, e aqui você tem, ó, robô de trade, grid trade, né, grade de futuro, grade de futuros, robô DCA, né, e aqui você tem em cima, ó, ganhe, avista, né, que é o mercado spot normal, tá? Converte e swap, tá? Eu não uso essas opções, eu tô utilizando muito a Pionex para mercado futuro, tá? E ela já tem aqui, ó, opção de futuros aqui embaixo, não precisa eu fazer nada, não precisa eu mudar o idioma, não, já tem aqui a opção de futuro. Se caso ela estiver em português, tá, você vai nas configurações e muda o idioma lá, tá bom? Ó, aqui em opção de futuro, você vê que eu já tô com um trade rolando aqui, ó, tá vendo, ó, eu fiz um trade aqui, né, algumas horas atrás, nessa moeda, eu tô com 14 dólares de lucro, tá? E tá rolando meu trade aqui, tá bom, ó, aqui eu posso clicar para ver o gráfico, olha só, né, então deixa eu dar um ampliado no gráfico aqui, ó, lembrando que eu, eu, geralmente, eu opero mais pelo computador, tá? Celular é só quando eu tô na rua, alguma coisa assim, eu gosto mais de operar pelo computador, tá bom? Então você vê aqui, ó, que eu já tô aqui operando, tá? Essa linha azul é a entrada que eu fiz, essa linha vermelha embaixo é o meu stop loss, que eu sempre trabalho com stop loss, e eu entrei num long e tá subindo, tá? Tô deixando subir aqui, conforme for subindo, eu vou subir no meu stop também, né, tô com esse lucrozinho que eu te mostrei aqui de 14 dólares nesse momento, tá? Então eu vou te mostrar já já na prática como que faz uma entrada aqui na Pionex. Primeiramente, você precisa fazer um depósito, né, se você quiser operar. Por enquanto, eu vou até ver aqui onde que faz o depósito aqui pelo celular, porque, conforme eu falei, eu não tô acostumado, é aqui, ó, aqui na opção de conta, eu tô acostumado a utilizar pelo computador, tá? Aqui nessa opção de conta, você tem a opção de depósito. Por enquanto, a Pionex não tem como, a Pionex não tem como você depositar via Pix e nem sacar via Pix pra sua conta, tá? Você tem que trazer o SDT ou outra moeda que você quer de outro lugar. No meu caso, o que que eu faço? Ou eu mando da minha, de algum exchange que eu uso, né, que eu tenha o SDT, ou eu mando da minha carteira. Então, o que que eu faço? Até eu falei isso na live anterior, eu uso muito a cripta no Pix, né, eu compro, eu tenho vídeo sobre a cripta no Pix, eu compro o SDT lá, e aí, vai pra minha carteira, da minha carteira eu trago aqui pra dentro. E aí, você clica aqui, ó, em o SDT, vê a rede que você quer trazer a moeda, por exemplo, se for a sua, você tá com o SDT na sua Metamask, na sua Trust Wallet, você vai na rede da IP20, e aí vai gerar o código, você copia, vai lá na sua carteira, né, e manda o SDT aqui pra você carregar aqui a plataforma, tá? Pra você depositar na plataforma, na AppChange Pionex, beleza? E, pra sacar, é a mesma coisa, você vai mandar pra sua carteira novamente. Eu faço o que, né? Eu, quando eu faço o meu lucro, eu pego o SDT, vou aqui em sacar e mando, né, o SDT pra minha Metamask, e da Metamask eu saco a minha conta através da cripta no Pix. É esse o caminho que eu faço pra poder tanto depositar como sacar o meu lucro usando muito a cripta no Pix, que é muito mais prática, tá legal? E aí, ficando com o SDT aqui dentro, eu consigo fazer aqui as minhas operações, tá? Aqui, ó, se caso você, por exemplo, né, entrar aqui em Mercado Futuros e o seu SDT não estiver aqui, né, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, Se, de repente, não aparecer o seu saldo aqui, você tem que transferir ele pra sua conta de Futuros, tá? O seu saldo, de repente, pode estar na conta primária, você transfere, ó, por exemplo, tá na conta primária, ó, eu tenho 32 centavos de dólar na minha conta primária. Eu posso transferir pra minha conta de Futuros se eu quiser utilizar no Mercado Futuros, tá? Se eu quiser utilizar no Mercado Spot normal, você deixa na conta primária mesmo, então sempre fica ligado nisso daqui, ó. Da mesma forma, eu mando o que eu tenho na minha conta para a conta primária, né, da conta de Futuros e vice-versa, beleza? Então sempre fica ligado nisso daí, tá bom? Aqui, ó, em Futuros, aliás, melhor, vamos aqui. Aqui em Negociar, eu tenho o robô de Grid Trade, né, deixa eu clicar nele aqui. E aqui você pode copiar, fazer uns Cop Trade aqui, ó, copiar o Cop Trade de alguém, tá? Eu, como eu já estou mais acostumado a operar no Mercado, eu prefiro operar mesmo fazendo as minhas entradas, tá? Eu não sou muito de ficar fazendo Cop Trade, tá bom? Grades de Futuros você tem aqui, ó, né, as grades de Futuros aqui também, ó, o Cop também, você copiar a Bolt, na verdade, tá vendo? São três bots aqui, né, moderado, equilibrado e agressivo, né, isso aqui eu utilizo muito, tá? Você pode escolher aqui em cima a moeda que você quer fazer, esse Bolt Trade, né, e utilizar aí na Pionex, tá? Ou você pode fazer o Futuros normal, que é o que eu faço, né, eu venho direto aqui e faço o Mercado Futuros normal, tá bom? Bom, ó, tá rolando o meu trade aqui, né, e aí eu venho aqui, escolho a moeda que eu quero operar, aí, né, você tem que entender um pouco de análise gráfica e tudo mais, tá? Eu vou pesquisar uma moeda aqui que lançou hoje, né, essa moeda aqui, ela listou hoje, né, no Mercado Futuros aqui da Pionex, tá vendo? E aí, você faz a sua análise e opera na moeda, e aí você entra no Long, no Short, aí vai depender, né, das suas análises, tá? Vou, deixa eu voltar aqui, ó, estando na moeda, aqui em cima você tem a modalidade cruzada ou isolada, eu uso a cruzada, alavancais, né, até 50x no caso dessa moeda, então vou botar aqui, ó, 20, vou botar aqui 20x aqui, ó, botar 20x aqui, você pode comprar ou vender, ou seja, né, fazer um Long ou fazer um Short, tá? Long ou Short, você pode fazer aqui, é, pedido de mercado pra comprar no preço que está agora, né, fazer a entrada no preço que está agora, aqui a quantidade que você quer fazer a sua entrada, então vamos dizer que eu vou botar aqui 25%, né, do que eu tenho aqui, que dá 18 dólares, 17 dólares aqui nesse momento, tá? E aí, eu clico pra fazer um Long, pronto, ó, você vê que fez um barulhinho, né, e aí, eu já estou aqui na operação, tá? Você vê que agora eu estou em duas operações, aqui na site, aqui em cima, por enquanto, né, está parado aqui, e aqui embaixo, uma operação que eu já fiz mais cedo que está rolando, tá? E aí, é só eu deixar rolar a operação, né, ou, e aí, né, eu recomendo você utilizar stop, essas coisas, ó, fica tudo aqui embaixo, tá vendo? Aqui em TP barra SL é o take profit, que eu recomendo muito utilizar, tá? Ó, você vem aqui, confirmar, eu vou colocar o meu take profit aqui, um stop loss, tá? Eu vou colocar aqui que eu aceito perder 50%, que vai dar aqui, ó, deixa eu ver, ó, vai dar 9 dólares e 44 centavos, né? E aí, eu clico em confirmar, pronto, criei o meu stop loss, ó, agora eu vou dar uma olhada lá no gráfico, ó, você vê que essa linha vermelha aqui, ó, que foi criada, tá vendo? Essa linha vermelha foi criada, é o meu stop loss, então, eu fiz um long aqui, se a moeda, de repente, né, não fazer a posição que eu entrei, ela começar a corrigir, bateu nessa linha vermelha, eu sou estopado, eu aceito perder um pouquinho, para não perder muita grana, essa é a ideia de utilizar o stop loss, tá? E aí, você utiliza, se você quiser mais, claro que eu recomendo, né, nunca deixe de utilizar o stop loss para você não ficar sendo liquidado, não perder todo o seu dinheiro, tá? É melhor você perder um pouquinho e depois você recupera do que você ficar sendo liquidado, tá bom? Então, basicamente, é muito simples, é isso, né, que a gente faz aqui. Aqui embaixo, você vê que eu estou também com o stop aqui nessa moeda, nessa por aqui, ó, eu posso realizar o meu lucro se eu quiser, tá? Como que eu faço para realizar o meu lucro? Você vê que tem um botãozinho aqui embaixo, tipo de desligar, né? Então, se eu clicar nele, ó, eu confirmo aqui, ó, tá vendo? Pronto, realizei aqui o meu lucro do trade que estava rolando, tá? Então, eu encerrei aqui a minha entrada, agora eu só estou nesse trade dessa moeda Sati aqui. Então, assim, bem simples para você poder fazer os seus lucros aqui, né, na Pionex. Crente ficou bem completo para você utilizar aí a Pionex, tá legal? Conforme eu falei, primeiramente, faça o cadastro, o link está abaixo do vídeo, primeiro comentário fixado. Coloca uma dreninha aí e, ó, mexe, mexe, futuca, né, faz seus trades, que é assim que a gente aprende a operar, tá? Mas, primeiramente, aprenda sobre análise gráfica, pelo menos o básico, tá? Mercado Futuros, recomendo para você poder, né, fazer os seus lucros aí no Mercado Futuros da Pionex. Gostou do vídeo? Like no vídeo para fortalecer, se inscreve no canal, compartilha o vídeo o máximo possível. Grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.